Fala galera, beleza? Hoje nós vamos jogar um clássico remasterizado aqui no canal, beleza? Tô falando de DuckTales, eu já trouxe as versões clássicas, o primeiro e o segundo jogo Aqui vou deixar o link na descrição como sempre E chegou a vez da gente jogar aqui esse clássico que saiu pra computador Acho que saiu também pra Playstation, cara Mas vou jogar aqui a versão do computador, beleza? Vamos colocar aqui, vamos iniciar um novo jogo Temos 4 dificuldades, vou jogar no nível médio, certo? Pra tentar mostrar a vocês onde estão todos os corações, beleza? No difícil a gente só pega dois corações, como na versão original Então vamos jogar no nível médio E assim nós vamos pegar todos os corações, beleza? As cutscenes mais... As principais cutscenes eu vou deixar Pra gente acompanhar aqui um pouquinho da história, beleza? Os irmãos metralhas vão assaltar o banco aqui do... Tio Patinhas Ah, rápido DuckTales, pega o limão Eu vou... Pega o engelho, senhor Correio DuckTales, correio! O pedaço está para o meio, senhor Mcduck É muito massa, cara Os diálogos desse jogo é bem interessante E a gente pisa lá pro banco, né? Pra ver o que está acontecendo Doze metros, mil metros cúbicos de ouro Caramba Brabo, hein? Bom, tá aqui a fase inicial, certo? Os comandos é o mesmo, ó O botão de pulo e o botão de fazer o pulo, né? Que é esse pulo aqui Eu vou tentar pegar o máximo de diamantes que eu conseguir aqui Beleza? Também vou tentar jogar um pouco mais rápido Aqui, ó Vamos cortar essa cutscene Aqui ele vai dizer que foi preso Já que a gente precisa soltar ele É só pisar aqui Beleza? Pular essa cutscene Vou deixar só as cutscenes mais importantes, beleza? Acho que aqui tem um diamante Vamos pular aqui na cabeça dele Aqui é um mini tutorial do jogo Vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui também Cheio de bola Subir Aqui acho que tem baú, ó Escondido Vou pegar aqui esse Life Opa Esse diamante vermelho Ele vale 50 mil, beleza? E o amarelo vale 10 Aqui tem um baú escondido A gente pula pra cá Pra poder pegar Esses diamantes aqui Beleza? Cheio de bola Toma, filho Aqui a gente, ó Só dá uma pancada Como eu falei Aqui é um tutorialzinho Pega aqui, filho Sempre vai ter diamantes escondidos Beleza? Aqui ele vai falar com o segundo sobrinho dele, né? Que a gente pisa primeiro aqui embaixo O cara come um hambúrguer, ó E aqui a gente Uma martelada nele Beleza? Falta só Mais um sobrinho Vamos tirar aqui Perder ali o diamante Mas sem problemas Aqui acho que tem um diamante, ó Beleza? Vamos subir Esse jogo aqui Ele tem um total de 7 fases Essa fase introdutória Aí tem as 5 fases principais E depois a fase final Beleza? Total de 7 fases Bem tranquilo Ah, perdi, cara Não era pra me ter atacado, não Esse negócio Mas sem problemas Que a gente pode atacar aqui Opa Bora, filho Beleza Aqui vai ter um laser, ó O terceiro sobrinho pra gente resgatar Vamos ativar primeiro aqui embaixo Beleza Vamos esperar aqui, ó Agora vai, ó Já era Beleza, garoto Pronto, agora vamos A tais de nosso dinheiro, hein Show de bola Primeiro chefe Fique longe da minha fortuna Seu bandido Desta vez não, Patinhas Esse chefe Ele tem um esquemazinho Pra matar ele, ó Bora Ae, filho A gente só pode atacar ele Quando ele joga um item na gente, ó Beleza Aqui a gente Bata, ó E Pulou na cabeça dele Só isso Ele vai ficar repetindo Às vezes ele joga por baixo E às vezes ele joga por cima Se não me engano, são cinco pancadas Foi duas Pula Toma na cabeça Chefe de bola Ah, caramba Toma na cabeça Só mais uma Ah, caramba Morri, que pena Mas a gente já começa aqui Vamos lá Ô, filho Só não Beleza Duas Que vacilo, cara Morrer aqui Ele é bem facinho Beleza Três Bem tranquilo mesmo Quatro Já era Vai perdoando a essa morte Mas Tá valendo Beleza Você ainda vai ter notícias minhas Boa viagem para os maus metralhas Porque eles estavam em interesse nessa pintura velha Claro que tem coisas mais valiosas Vai ter um mapa aqui, né Ora, macacos me mordam Parece uma espécie de código secreto, meninos Meninos Eu não sei Mas sei como descobrir Eu vou editar os dados do meu supercomputador E usar o novo programa de análise criptográfica do professor Pardal Aí basicamente ele vai levar a gente para as cinco fases do jogo aqui Esse computador Beleza Tá analisando ali os códigos É um mapa do tesouro Amazônia Transilvânia Himalaias A lua Até a lua tá aqui no mapa Bora Beleza Vamos fazer aqui na ordem, beleza Vamos começar aqui na Amazônia Vamos lá Vou cortar aqui essas cutscenes Aqui ele só vai dizer mais ou menos como é lá Aqui ele tá chegando, né Com o capitão Boeing Bora, filho Essa é a primeira fase da Amazônia A gente tem que pegar Oito moedas Vamos lá Que eu posso Virar ali, ó Opa, filho Primeira moeda tá aqui, ó Sempre que ele pega uma moeda Ele vai falar isso, ó Achei uma moeda antiga e tal Eu vou sempre pular essa cutscene, beleza? Oito moedas ele vai falar Praticamente as mesmas coisas oito vezes Vamos descer aqui, ó Aqui tem uma invencibilidade Certo? Vou pegar aqui Apesar que eu não vou usar tanto, né, ó A gente vai cair aqui, ó Aqui tem a passagem secreta Segunda moeda tá aqui, ó Beleza? Ó, uma coisa que eu mostrei pra vocês, ó Apertando Start a gente tem ali o mapa, beleza? E esses pontinhos são as moedas, beleza? No difícil a gente não tem esse mapa Mas é bem tranquilo Não tem como a gente se perder, não Beleza? Vamos lá Cada fase vai ter um coração Vou mostrar pra vocês onde tá o coração de todas as fases, beleza? Aqui eu vou matar essa aranha Beleza Ô filho Perdida Life não, garoto Segunda moeda tá aqui, ó Beleza Vamos pular cena Beleza 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 Isso aqui vai ter um Life por aqui Opa, bolo enche toda a nossa vida, né? Aqui vai ter outra moeda Beleza Já peguei quantas? Eu já peguei quatro, cara Vamos subir aqui Aqui vai ser a quinta, ó Beleza Beleza Agora eu vou... Opa, vou pegar esse bolinho aqui, cara Agora eu vou pegar mais duas moedas aqui, ó Isso se esses bichos deixarem, né? Mais um aqui, ó Deixa eu ver quantas foram Seis Seis Da cá Aqui vai ter Life É, tem Life aqui Beleza, garoto Mais uma moeda aqui, ó Mais uma moeda aqui, ó Nessa corda Tem um aqui Tem um aqui, né? Mais uma moeda aqui, ó Pula a cena Show de bola Aqui por cima De boa Opa, vou pegar esse aqui Aqui também tem uma corda Secreta aqui Aqui tem vários diamantes Tem life Beleza Beleza Agora podemos seguir o nosso caminho aqui É só subir direto Vai vir duas aranhas Essas aranhas passam exatamente no mesmo local Como na versão de Nintendinho Life E a última moeda Beleza Ó, oito moedas Agora a gente pode seguir pra cá Beleza Agora ele vai colocar as moedas aqui no local Manco Capquac Manco Capquac Beleza, um pista importante Macacos me mordam Eu acho muito massa Essa frase dele Beleza Beleza Bota as moedas, Phyllis. Ela vai apontar a direção agora. Ei, talvez você precisa dizer as palavras mágicas. Talvez não. Veja isso. A cidade de Manco Capquac. E aquele raio de luz. O que é que ele leva a gente lá para o outro lado? Mas como é que eu vou chegar a cruz? Aqui, Sr. McDermott. Veja que ele leva a gente lá para o outro lado. Aqui vão ter algumas plataformas que vão ter alguns diamantes escondidos. Cara, eu deixei direto. Eu não gosto de arriscar cair aqui, não. Você pode pular e tentar pegar, mas... Eu vou jogar... Modo seguro. Vamos lá. Vamos, filho. Aqui o Capitão Boeing vai sozinho, beleza? Beleza. Beleza. Aqui ele fala que chegou a cidade lendária, né? E vamos seguir aqui. Vou pular aqui. Olha o que tem aqui nessa caixinha. Beleza. Aqui vai ter itens secretos também, ó. Aqui na parte de cima. Beleza. Lifesão grande. Primeiro coração a gente vai pegar daqui a pouquinho, cara. Estamos bem próximos dele já. Aqui tem que correr, ó. Pula. Para de pular. Só segurar para frente que dá para você passar tranquilo. Aqui, ó. Só subir aqui, ó. Beleza. E a gente vai pegar uma vida. Beleza, garoto. Beleza. Ela dá vida e life para a gente. Três vidas. Sempre quando a gente passa de fase, no modo normal, as nossas vidas, elas reiniciam, beleza? A gente sempre vai começar com duas vidas. Ele tem uma invencibilidade escondida. A gente aproveita aqui essa parte. E aqui a gente bate aqui, ó. Nessa estátua. Pegar vários diamantes, ó. Beleza, garoto. Aqui para cá. Aqui tem life. Beleza. Aqui a gente tem que correr, ó. Corre. Ah, cara. Que droga. Corre, filho. Cuidado na cabeça aqui. Lifezão. Beleza. Aqui só subir, ó. Estamos pertinho. Ô, filho. Aí não. Aí não. Pegue um life de graça aqui. Beleza. Ó. Aqui vai ter um life. Fiz um life aí, garoto. Vim aqui com life cheio. É bem mais seguro. Beleza. Trouxa. Vou meter essa pedra nele, ó. Beleza, garoto. Vou pegar esses diamantes, né? Custa nada. O que é que tem aqui? Vou pegar esses diamantes, né? Life. Ó, o primeiro coração tá aqui, ó. Nessa parede falsa. Beleza? Lá, quatro corações. Estamos no chefe, cara. Ali em cima é life só. Deixa eu só confirmar. É life. Beleza. Vamos embora. Primeiro chefe, hein? Aqui está. O setor rei. Bem... Bem... Isso é mais fácil encontrar uma pedra em um parqueiro. Pegar o setor do rei. Só que não vai ser tão fácil assim, né? Tio Patinhas. Vá. O que foi isso? O que foi isso? Você vai ver o que foi isso. Opa. Uma. Duas. Duas. Ah, não, cara. Três. Apanhei duas vezes, cara. De graça. Aqui a gente bate três vezes nele e tem que ficar esquivando dessas colunas. Elas vêm na lateral ou vêm de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Beleza? Show de bola. Beleza, garoto. Toma. Pula, filho. Ó, isso aqui a gente tem que pular. Porque senão a gente toma dano se a gente estiver no chão quando ele fizer esse ataque. Lá. Tiro bola. Ele vem agora, ó. De cima pra baixo. Lateral. Bem tranquilo, cara, de esquivar isso aqui. Vem pro lado. É uma esquiva bem tranquila. Toma. Pula, filho. Beleza. Mais uma. Show de bola. Acho que na próxima level eu já mato ele. Show de bola. Beleza, garoto. Boa. Toma. Toma. Acho que só mais uma. Opa, hesitei. Ae. Já era. Primeiro chefe no papo. Aliás. Segundo chefe, né? Primeiro chefe a gente matou no banco. Esse lugar está desmoronando. Bora. Vai, filho, embora. Embora. Vamos sair daqui, Lunchpad. Eu não acredito que tínhamos todo esse caminho por nada. O que o significado disso? Forasteiro. Forasteiro. Tem algum jeito que recompensá-lo? Vai pedir o cetro, ó. A malandro. Parecido com esse. do templo. Oh, eles estão aclamando por nada. Hein, Sr. McD? Basta-me. O bagpipes é o sétimo do reino Inca. É o seu. Pegue-o e vá em paz. Vá em paz. Depois de tudo, era apenas o reino do reino. Interessante, né, cara? Eu acho bem legal, cara, esses diálogos. Por isso que tem alguns que não tem como eu tirar, porque é bem interessante. Beleza. O resumo da primeira fase. Beleza. Agora ele vai conversar. Esse aqui não precisa. Vamos para a segunda fase. A segunda fase é... Transilvânia. Beleza. Vamos lá. Xeribuela. Isso aqui é uma fase bônus. Vou cair aqui porque não vale a pena a gente ir. Fica dando só pequenos diamantes. Bem bem chatinho. Chegamos aqui no castelo do Drácula. Dráculeste Manor. Homem do legendário Dráculeste. Dráculeste. Acho que é Vânia aí. Ele pode estar aqui, não é? Ah, ah, ah... Uncle Scrooge? Não vamos cortar dentro desse cara, somos? É, claro não. Este castelo foi abandonado por séculos. Quando é Drácula Pato? Não existem. Vamos ver se não existem. Vale com medo. Beleza. Vambora. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Só porque Webby é um grande chiquinho. Sim, nós não estamos afirmando o que está escondendo lá fora, são nós? Vocês garotos são tão mal. Eu vou mostrar você quem não está afirmando o escuro. Oi, Webby! Oh, não! Huey! Dewey! Louie! Eles vão ficar bem, Uncle Scrooge? Claro, tudo vai ficar bem, meu querido. Espera aí e eu vou voltar com os caras delicadas. Então vamos recuperar eles e ir atrás desse Conde Drácula. Aqui acho que é uma Invencibilidade. Vou pegar ela e aproveitar. Vamos correr para cá. Primeiro a gente vem aqui para a direita. Lifezão. Vai vir um monte de fantasma, mas é só esquivar. Esses fantasmas são invulneráveis, beleza? A gente não mata não. Para a direita. Vai cair aqui. Agora vamos para a esquerda. Essa parte aqui é bem escura. Só vem para a esquerda direto. Vamos embora. Aqui acho que tem diamantes. Lifezão. Diamantes. Beleza. Aqui vamos recuperar nosso primeiro sobrinho. A gente vai ter que matar esse metralha disfarçada de fantasma. Beleza. Três pancadas para matar ele, ó. Deixa ele bola. Vamos lá. Aqui tem uma sequenciazinha para fazer, ó. Essa última aqui não, não estoura ela, beleza? Que a gente usa para subir para pegar esses dois diamantes aqui, ó. Beleza. Beleza. Entra no espelho. A gente vai ser levado lá para o início do castelo. Aqui foi onde eu peguei, onde eu peguei a invencibilidade aqui. Aqui, ó. Agora vamos subir aqui. E vamos salvar nosso sobrinho aqui na esquerda, beleza? Só que dessa vez, além do irmão metralho, ó. Tem um fantasma aqui só para atrapalhar a gente. Ah, caramba. Deu uma pancada de graça. Beleza. Fechou de bola. Aqui na esquerda é fechado, ó. Mas tem várias coisas para a gente pegar. Vários diamantes. Beleza. Vamos embora. Ô, filho. Não quero morrer aqui não, cara. Tem nada aqui. Vamos aqui na boinha. Beleza. Mata esse trouxa. Dá uma... Bolada nele aqui, ó. O life. Isso. Isso que eu estou precisando. Beleza. Toma. Ótimo. Mais um life. Fechou de bola. Beleza. Vamos aqui, ó. Aqui está o segundo coração, beleza? Eu sabia! O tempo dos corações, cara. Vou tentar colocar no comentário fixado. Beleza? Vou tentar deixar no timeline e nos comentários fixados. Que a gente entra aqui, ó. Partezinha do carrinho, ó. Tem que se ligar aqui que aqui vai ter uns pulos bem chatinhos para a gente pular. Beleza. Pula. Ah, pulei o diamante. Pulei alto demais. Cheiro de bola. Beleza. Aqui tem que pular, ó. Pula. Beleza. E vamos recuperar nosso terceiro sobrinho aqui. Dessa vez vão vir dois fantasmas. Vem, filho. Toma. Beleza. Três pancadas já era. A gente vai pra cá. Opa, vou pegar a slice. Mais uma parte de carrinho. Essa daqui, se eu não me engano, é mais curtinha. Beleza. É bem mais curtinha, tá vendo? Agora, ó. Vai ter essa última aqui. Ah, cara. Perdi o life. Beleza. Boa. Complete o life. Isso é o que importa. Isso está começando a ser divertido. Beleza, garoto. Vai o diamante grande. E terminou. Sempre tem que lembrar de dar o pulo aqui agora, ó. Pula, filho. Beleza. Aqui vai ter a... Patilda. Agora, onde você veio? Você vai me dar uma vida. Vamos pra cá. Vai cair umas caveiras. É só seguir pulando. Pegar esse pauzinho aqui. Pra pegar aquele baú ali de cima, tem que usar a cabeça dos... A cabeça das caveiras como bola, beleza? Mas eu não vou pegar, não. Não vale a pena, não. É só perca de tempo. Beleza. Vamos embora. Agora aqui é só a gente passar por baixo, ó. Aqui como a gente recuperou os três sobrinhos, a gente consegue entrar nesse espelho. Beleza. Beleza. Eu pensei que eu te disse de ficar com o Webby. Eles ficaram com mim, Anca Scrooge. Eu estou aqui. Oh! Que lindo espelho! Ah, cara. E se eu estou certo, usando esse espelho vai revelar o perpétrador maluco. A magia patológica, patológica no caso, né? Fazer papel de bobo. Fazer papel de bobo. Por favor, Por favor, Save comprimência para a partida de jardim. O que partida de jardim? O que eu vou dar para celebrar quando eu chegar à casa, com a coisinha perdida. Beleza! So long! Vamos lá! E vamos enfrentar ela agora, maga patológica Patológica, né? Que é cheio de fantasma, cara Ah! Ah! Sabia que ia tomar o dano Pior que aqui não tem life, eu acho É Vou entrar aqui na fase Esse chefe é bem chatinho, ela tem vários Vários padrões, cara Primeiro aqui Será que dá pra gente pegar um life No hard não tem esse life Beleza Pisa na cabeça dela Quebra o espelho que ela tá Dá uma pancada Beleza E agora pisa na cabeça dela Toma Esquiva do tiro, ó Beleza Esse é um padrão Aí a partir de agora ela repete tudo de novo Beleza Beleza Como você gosta disso? Como você gosta disso? Vai nela Beleza Beleza Ficando mais difícil Ficando mais difícil, né? Beleza Esse aqui debaixo é o mais difícil de esquivar, ó Minha pancada Toma Toma Agora só mais duas pancadas aqui Deixa ele matar ela Um aqui E um aqui Opa filha Beleza É nossa Maldito espelhos baratos Maldito espelhos baratos Maldito espelhos baratos Lá 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 Beleza Beleza Pegar a moeda perdida aqui, ó É nossa Segunda fase, aliás, terceira fase concluída, né? Beleza 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 Que a gente pode cortar Vamos pra próxima fase que é Minas africanas Essa fase eu acho que ela é a mais curta do jogo Vamo lá Carona com Capitão Boing Ó Mais uma fase bônus Cara, eu vou jogar essa fase bônus pra vocês verem Só fica dando coisa ruim, cara Pude dar uma vida, né, velho? Ó Não dá nada Não dá nada, cara Que preste, ó Tá vendo? É melhor cair logo Eu geralmente eu não jogo essa fase bônus Ó o professor Pardal Hum Alguma coisa assombrando aqui a mina, hein? O que é tudo isso, hola-baloo? O seu banheiro não está por duas horas ainda Nós ouvimos... Voices lá lá, Sr. McDuck Estranhos... G... G... Voices Nonsense Não há nenhum... Voices lá lá Ou o que você diga, Sr. McDuck Mas a sua mente está assustada Você terminou a pesquisar É, vamo nós É, vamo nós E acredita-me Se eu ouvi as voices lá lá Agora vamo eles Dê-los uma boa conversa Vamo nós Vamo nós Vamo lá Vamo lá Vai tá esse Pichinho ali, ó Vamo lá Vamo lá Veja que a chave tinha perdido. Uma chave em uma. Aqui a gente vai ter que achar a chave desse elevador, né? Só correr. A invulnerabilidade fica bem mais fácil. A chave tá aqui, ó, do elevador. É bem na cara. Aqui não tem problema a gente apanhar aqui. O próximo coração é bem aqui na frente, cara. É bem pertinho. Aqui a gente entrega a chave, ó. Show de bola. O terceiro coração escondido tá aqui. Só vim pra esquerda. Bem na cara, né? Beleza, já estamos com seis corações, hein? Total de oito. Aqui a gente pega vida. Vida e life. Se quiser vim pra cá, ó, aqui vai ter tesouro escondido. Ó, vim pra cá. Beleza. Beleza. Continuar afundando aqui nas minas, ó. Desce aí. Desce. Vim pra cá. Aqui vai descer uma bola, ó. Cuidado no buraco. Caio no buraco. Já sabe, né? Tá tomando um dano ali. Sem problema. Beleza. Porque a gente tem que ir por cima primeiro. Por cima. O que é que tem aqui? Boa. Bora, garoto. Acho que aqui tem alguma coisa, ó. Tem um cristalzinho. Aqui vai vir uma bola descendo também. Aqui a gente tem que ir rápido, ó. Desce rápido, filho. Pega o diamante. Beleza. Aqui a bola vai abrir o caminho pra gente, ó. Abri o caminho, só cair aqui. Caiu. Aqui acho que tem um baú, ó. Pega com essa bolinha. Beleza. Ô, filho. Beleza. Aqui, ó. Tenta sempre pular na cabeça desses carinha. Beleza. Eu gosto de morrer sempre aqui, cara. Beleza. Teve essas bolinhas aqui, ó. Vai ter eles. Matar aquele mocego. Beleza. Aqui tem um baú escondido. Pega esse aqui. Beleza. Life. Ah, cara. Perdi o baú. Pulou na cabeça do trouxa. Aqui também, ó. Aqui acho que tem alguma coisa, ó. Ou é aqui. É aqui. Beleza. Vamos descendo. Cada vez a gente tá descendo mais. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Pega o cristal. Pega o cristal. Pega o cristal. Pega o cristal. Beleza. Vê que a bola vem descendo, mas é um tempo bem... bem tranquilo, cara. Sem exaltações dá pra você pegar de boa. Beleza. Pula aqui essa planta. E pra parte do carrinho mais uma vez, ó. Beleza. Pega. Baixa. Pega. Beleza. Vídeo. Deixa de bola... Pega, filho. Oh! Sempre lembra de pular aqui. Dá esse pulo aqui, ó. Ah, não precisei pular, ótimo. O que é isso, afinal de contas? Salve-se quem puder. Olha os sobrinhos dele. Os caras são teimosos, viu? Nós só queríamos ajudar a Scrooge, sim. Hushlots, você ouviu isso? O que? Essas devem ser as vozes que o Miner estava falando. Vocês, garotos, voltem ao jeito que puder. Isso não é lugar para crianças. Sim, eu fui Scrooge. Não é local para crianças. Vou matar essa planta aqui. Aqui acho que tem cristal, ó. E não. Pena. Beleza. Ah, vou pegar esse chão vermelho aqui, cara. Acho que aqui tem um também, ó. Germometal é aqui. Opa, quero. Que vai dar aquela sequência de pulo, ó. Beleza. Life-são, tô com o Life cheio. Acho que aqui em cima tem alguma coisa. Aqui eu vou sempre por baixo. Beleza, garoto. Deixa cair. Opa. Aqui a gente mata essa planta, ó. Ah, perdi o diamante. Que droga. Vamos lá. Vamos, filho. Esquece o mocego. Esquece o mocego. Fala. Esquece o mocego. Ih, cara. Tamo no chefe. Rei dos Terra-firmes. Rei dos Terra-firmes. Eu permito qualquer um interferir com os grandes jogos. Grandes jogos? Conduta antes de se esportir. Conduta antes de se esportir. Conduta antes de se esportir. Bem, eu já ouvi o suficiente. Vem, filho. Toma. Ou. Beleza. Cada vez ele vai ficando mais rápido. Ó. Esse padrão aqui é o padrão das bolas, ó. Meio dano. De acordo com a trombeta que ele tocar, a gente sabe qual é o padrão, ó. Beleza. Ó. Vai ser o mesmo padrão. O padrão das bolas. Beleza. Pula. Ataca. Fechou de bola. Essa fase me lembra muito o Cuphead. Ó. A cor da corneta mudou. Era vermelha. Agora o padrão vai ser as bolas caindo do céu, ó. Eu fui pra cima da bola. Parabéns. Esquiva. Toma. Opa, bicho tá rápido, ó. Beleza. Ó. Trombeta vermelha. Vão cair do céu aqui as pedras lá. Vem, filho. Esquiva. Toma. Já era. Mais uma fase. Ok. Mais uma fase. Ok. Pedras de lixo pra eles, ó. Pedras de lixo pra eles, ó. Pedras de lixo. Tão forte e caros. E você não pode rodar em eles nem tudo. Você não disse. Uh, uh, eu te digo o que. Eu vou fazer o favor de levá-las daqui, tá vendo? Tão forte e caros de lixo pra um mínimo. Ok? Acredito. Estou orgulhoso de anunciar que os terrafirmianos aqui convidam sua operação de roca de minerais. Ah, aqui você pode começar a sair dessa. Olha o tamanho de diamante que ele dá. Beleza. E todo mundo ficou feliz. Beleza. Beleza. Tirar isso aqui. Próxima fase. Deixa eu ver. Acho que é Himalaia. É. Himalaia. Bora. Vamos pro gelo. Que basicamente, ó. Vou tirar essa cena aqui. Basicamente o Capitão Boeing aterrizou errado aqui no Himalaia. e a gente vai ter que recuperar as partes do avião. Ó, elas estão aqui marcadas no mapa. Bem tranquilo. Eu já sei onde estão. Atrás delas. Beleza. Esse bodinho é chato, cara. Na versão do Nezi, nessa versão aqui, parece que é mais chato ainda. Olha. Parece que ele pulou mais alto aqui nessa versão. Beleza. Opa. Não tem nada. Não tem nada. Acho que aqui tem alguma coisa. Beleza. Beleza, garoto. Beleza. Beleza. Aqui. Aqui, ó. Primeira parte do... Do avião. Faltam mais três. São quatro, na verdade, né? E aqui, o coração dessa fase tá aqui, ó. Bem tranquilo, né? Bem no início. Vamo, ó. Basicamente, a gente vai... Seguir logo aqui pra pegar... Alguma parte. A gente pega uma parte... E volta. Vai tá com um coelhinho desse aqui, ó. Ô, filho. Bandido. Agora eu fui mais rápido. Tá com esse coelhinho aqui, ó. Deixa ele vir, ó. Beleza. Faltam mais duas. Deixa eu ver ainda mais rápido. É, vou voltar pra cá. Fechou de boela. Bora, garoto. Vou cair aqui. Agora vamos pra esquerda. Beleza. Tá perdendo muito life aqui. Ô, garoto. Que pena, cara. Opa. Quase que eu levo... Um knockback ali. Bom, não ia ser um zerando sem morrer mesmo, né? Perder aquela vida no início do jogo. Isso me deixa até mais tranquilo. Ô, filho. Nossa, não me deixa tranquilo, não. Bora, filho. Concentrar, vai. Tomando knockback, besta aqui. Beleza. É. Não tem pra que eu matar essa... Aranhazinha, não. Tá aqui, ó. Beleza. Mais um. Acabei perdendo aí vulnerabilidade, né? Tô bem na hora que eu peguei o item. Puxa a estalactite, ó. Beleza. Puxa de bola. Puxa de bola. É só andar reto, ó. Beleza. E vamos direto. Vamos salvar o... Esse bichinho aqui. Esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Ah, o Pato Bubba. Beleza. Só a gente pular aqui em cima, ó. Beleza. Salvamos ele. E agora ele vai abrindo caminho aqui pra gente, ó. Bora, filho. Quebra tudo aí. Ele vai até matando os coelhinhos aqui pra gente. Ah, cara. Ele é tão rápido que nem deixou pegar ali o negócio. Beleza. Olha. Ah, beleza. Epa. Quebra aqui. Quebra. Quebra. Agora deu tempo. O bicho é rápido. Boa. Aqui a gente se despede dele. Acho que aqui tem um diamante, ó. Tem. Beleza. Cara. Tô levando... Uns golpes aqui bem... Feios. Tá aqui nesse último coelho. A última parte. Beleza. Agora é só encontrar o Capitão Boing. Tô pensando de life, cara. Acerto. Boa. Já ajuda. Só daqui. Tem que ter cuidado que aqui tem umas aranhas que são bem chatas, ó. Tem que pular e atacar. Pode-se embora que tem o quê? Diamante. Beleza. Pra cá, filho. Ó os Bodas. Os Bodas novamente. Opa. Isso. Ô, garoto. Vou pegar. Tem gente dessa aqui, ó. Que é o que tava impedindo a gente passar antes. Beleza. A gente vai consertar o avião e vamos... Enfrentar um velho amigo. Olha quem chegou. O Mcmoney. O velho amigo dele. O Mcmoney. O velho amigo dele. Vamos enfrentar ele, hein. Toma. Fica jogando bombas em inimigos, ó. Um velho amigo. Um velho amigo com uma cana. Não deveria ter nenhum problema para pegar. Coloque uma profeta sobre isso, Mcduck. Coloque-a, Mcduck. Uau. Normalmente, para uma rodada assim, você tem que comprar um pincel. Booga, Booga! Deixa eu ver a terceira. Deixa eu ver a terceira. Hum. Ta apanhando demais, cara. O filho. A última. Beleza. São cinco mesmo. Não veis o caro de mim, Mcduck. você ainda vai ter notícias minhas. Beleza, vamos lá, reta final aqui para enfrentar o abominável homem das neves. Agora com esse life, com esse boda aqui vindo, cara. Não sei não se dá. Opa. Preciso de um life, velho. Ó, perdi o diamante ali. Aí, cara. Boa. Eu ia pular a cena, mas eu vou deixar. Na verdade, não tem cena, né? Passa por baixo dele aqui, ó. Isso. Ataca a parede. A gente esquiva aqui dos blocos. E joga a pedra aqui, ó. Beleza. Quando a gente atacar ele, sempre vai para as costas dele, que ele vai pular para o lado oposto. Beleza, ó. Espera ele vir para o meio. Toma. Vem para o lado oposto. Ó, esse salto aqui, ó. Vira vida da gente. Beleza? Ô, cara. Pegou ainda. Essa aqui ataca rápido, ó. Vai ser bem mais para a esquerda. Foram três. Beleza. Beleza. Fechei a bola. Vem para o meio, filho. Toma. Toma. Sai. Sai. Beleza. Passeada, toma para a cara agora. Pula para o meio. Já era. Beleza. Webby. Beleza. Beleza, Mestre Scrooge. Essa cor-fuzzi-lady não significou nenhum dano, não é, senhora? Hum. Ma'am. É uma moça das nervos. Esse monstro tentou me pummelar. Porém, eu quase gasto a minha última checa. Oh, eu sei, ma'am. Mas Mestre Scrooge é muito bom quando ela se conhece ele. Só fala brau, brau, brau. Claro, Mestre Scrooge. É tudo em uma guia de guia de Júnior Woodchuck. O que ela está dizendo agora? Ela diz que ela está desculpa se ela te machucar. Ela está apenas desculpada porque ela entrou em uma torna. Eu não posso sair. Uma torna? Você não, suponha? Ali vinha o que ela tinha pisado. A coroa perdida. A coroa bonita! Você encontrou! Ei, o pobre criatura estava estando nela. Webby, eu não posso te agradecer de suficiente. Espero que você possa encontrar na sua boca para me desculpá-me. Sem a sua ajuda, nunca teríamos encontrado o tesouro. Oh, e graças a você também. Todo mundo ficou feliz. Eu acho que ela gosta de você, Mestre Scrooge. É, isso é estranho. Normalmente é eu que as mulheres vão gaga para mim. Ei, bem, vamos voltar para casa antes de ela crescer qualquer fome de mim. Beleza. Vamos lá, mais uma fase, hein? Das fases aqui do nosso computador dos tesouros, vai ser a última, que é a lua. Depois vai ter só a fase final. Beleza. Vamos lá. Diretamente para a lua. Aqui, cara, a gente vai basicamente pegar as partes para fazer o super pato aqui. Vamos lá. Aqui, vamos embora. Vamos pegar essa invencibilidade. Depois a gente pega aquelas caixas ali. A gente vai voltar para cá depois. A nova vai aparecendo, ó. Eu vou deixar essa cena. É, né? Bem convidado não, mas está convidado. Deixa eu ver aqui. O caminho é esse mesmo. Só que antes da gente pegar aqui o tesouro, ó. Pode ver que está tudo fechado. A gente vai ter que liberar lá em cima. Ativar uma chave. São três partes. Tá. Aqui, ó. Ativou isso. Vai ficar sem... Como é que eu... Sem gravidade, né? Já tive essas três alavancas. E pronto. Já era. Vamos seguir aqui para a esquerda. Depois a gente volta aqui para baixo. Toma. Consegui para a esquerda. Isso mesmo. Não, filho. Beleza. A nova é grande, cara. É um labirinto aqui. Se eu não me engano aqui, vai ter uma vida. É. No difícil aqui é uma vida, cara. Beleza. Ó, primeira parte. Só cair. Esqueci de colocar a bengala. Beleza. 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 Beleza, garoto. Bichinho. Sobe aqui. Vamos subir aqui, ó. Sobe direto. Pode subir direto aqui. Beleza. Segunda parte vai estar aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, pulou. Pulou. Cuidado aqui nesses espinhos. Beleza. Segunda parte já era. Que espinhos, cara. A melhor coisa é você pular de um por um. Não tenta pular de dois em dois não. Porque às vezes você toma um golpe e leva um knockback. Agora é só voltar o caminho completo. Lá no início vai ter aquele primeiro local que estava fechado e ele já vai estar aberto. Beleza. Vambora. Aqui, ó. Beleza. Pegamos as três partes. Agora vamos levar lá pro... Carinha na nossa nave. Ele vai virar o super pato. Aze que eu caio. Lembrando que essa fase aqui tem outro coração, hein? Aqui, essa cena eu vou deixar, ó. Eu consegui encontrar toda a camada do Gizmoduck. Hobopat. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí? E aí? E aí? Tentando preservar a identidade dele Bora garoto, veste logo isso Agora ele vai protegendo a gente aqui, vai atacando tudo Fenton? Gizmoduck? Ah, eles estão vindo A linha que eu encontrei foi essa billa de 2 milhões de dólares Beleza Life Beleza Acho que aqui tem alguma coisa Beleza Patalha ele abre a passagem pra gente Acho que aqui tem alguma coisa Life Aqui tem um baú escondido Libera o baú e joga essa pedra Beleza Toma Vamos embora Quebrando tudo aqui que der pra quebrar Ó Ó O life tá aqui ó Life não, o outro coração né Pula aqui ó, vem daqui pro lado Tá aqui ó, o último coração Lembrando que eu vou deixar Vou tentar deixar no comentário fixado Tempo exato pros corações, beleza? E na descrição Eu vou colocar o Na timeline Vou deixar o tempo das fases Os oito corações agora fica bem difícil a gente morrer cara Então no chefe, esse chefe aqui ele tem um macetezinho ó Vamos tirar aqui essa cutscene Que é tranquila Ó Eu sempre fico aqui ó Beleza Eu sempre fico aqui Ele pulou, desce Vai ficar verde Que é o local mais seguro ó Só fica aqui Ele não vai te atingir Se ele aparecer em cima da gente A gente coloca pra direita rápido ó Bem tranquilo Ó Fica aqui Beleza Ó Desce Ataca Ele verde assim não dá pra gente atacar, beleza? Ó Desce Bem tranquilo Toma 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 Desce Bora garoto Acho que é a última leva de pancadas né agora Desce Ainda vai ter mais um Caiu 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 Vamos filho Toma Acho que é a última agora Beleza Vamos embora As cinco fases do tesouro a gente já pegou Com a fase inicial dá um seis Agora vamos pra sétima Que é a última fase Boa Tudo bom Mas as cinco tesouros são meus Cadê os meninos? Desce Não tem mais nada Eu quero dizer Ele pode somente Mas teu amoroso Ele quer ser o pato mais rico do mundo. Alguém sabe o que é que ele quer? A maga patológica. O Leopoldo não está nem aí. Ele vai pegar os tesouros para reviver o Draculino. Estes tesouros são muito mais valiáveis que o dinheiro. E o que você quer dizer com isso? Você encontra segredos escondidos dentro da pintura, sim? A pintura do Draculino, também conhecida como o Draculino. Estes tesouros são parte do espelho para assustá-lo. Você vai estar com o poder do Draculino. Eu vou roubar os tesouros. Leva os tesouros e vai deixar os dois trouxas aí. Brigando para quem quer ser o mais rico. O primeiro do Draculino, Scrooge, deve ter uma chance de conquistar o mundo. Vai salvar um monte de problemas. Também, menos risco de um Draculino acidente. A primeira do Draculino que eu fiz? Nunca! Ela quer a primeira moedinha dele. O tesouro mais valioso que tudo para ele. Ei! Dems são nossos hostages! Fique seu próprio! Quieto, Pego Boy! Agora, eu pego a liga. Traga o número 1 de dima para minha casa. Um monte de Vesuvius em 24 horas. Ou nossos pequenos nephews vão se tornar o Draculino para o Draculino. A chantagem dela, né? Oh, meu Deus! Às vezes eu ainda me pego em caminho. Essa lua do Draculino! Bom, agora basicamente, cara. A gente vai lá pro monte Vesúvio. Tentar recuperar o nosso sobrinho, né? O McManner vai estar do nosso lado. Olha as aspas. ajuda-me a rescatar os garotos e o tesouro é seu, você mantém o seu endereço e eu mantém o meu ah caramba, esses mocegos são muito chatos cara, tem muito buraco essa fase cara beleza prefiro apanhar do que tomar um knockback aqui beleza a gente vai só abrindo a passagem pra ele, ele chega no local ele trava, ele não passa não, a gente tem que abrir a passagem pra ele beleza essa parte é muito massa lembra do kong né, acho que é o tropical freeze isso aqui tem life ah tem invisibilidade, ótimo vambora aproveitar ela aqui acho que o life é aqui tem uma parte aqui que vai ter um bolo cara só não tô lembrando onde é beleza aqui a gente tem que, não pode apanhar pra essa pedra não cara ela é hit kill, se ela esmagar a gente é hit kill beleza será que é aqui é sabia que aqui tem um bolo cara, em algum canto que a gente fica aqui ó, escondido pegar esses baús aqui beleza que a gente vai ter que usar essa pedra pra poder subir aqui ó e aqui também beleza ó show de bola aqui tem uns tesouros escondidos ó e aí pegar aqui só para a título de conhecimento e podia ter uma vida né mas acho que não, se eu não me engano aqui na frente eu vou conseguir pegar uma vida a parte do carrinho beleza beleza tô com o life cheio pula Geista não tanto foca pe Moh tomara pra cada mais peguei o diamante, é o que importa. Pula, filho. Não tem nada, cara. Não tem life. Tô prestando life, sempre eu dou uma explorada. Beleza. Tem que correr rápido, ó. Aqui. Isso aqui vai quebrar, ó. Pula. 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 Essa terceira corrente a gente pode subir em cima dela, ó. Boa, garoto. Cara, estamos no chefe. Vamos lá. Último chefe não significa que é o final do jogo. Vamos matar ele aqui. Ela invoca ele, né? O Drácula Pato. Já comecei bem. Toma. Beleza, tem três padrões, ó. Esse, abaixa, ó. Ele só tem três padrões. Abaixa. 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 Beleza. Esse é o primeiro padrão, ó. A gente ataca ele aqui. Beleza. 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 Esse padrão do dragão, ó. É bem tranquilo, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Esse é o mais fácil. Vem pra cá. Vem pra cá. E ataca cinco vezes, ó. Ah, cara. Eu fui pra cima do fogo, mas... Então não tinha me acertado, não. Beleza. Mais um golpe. Ó, e o... Poção vermelha. Só são esses três padrões que esse cara tem. Ó. Aqui sempre vai ter um lugarzinho pra gente se esconder. Aqui. Beleza. Show. Boa. Beleza. Hum. Pensei que alcançaria, cara. Toma. Beleza. Aí ele vai repetir alguns dos padrões, ó. Foi pro amarelo da cabeça, ó. Abaixa. 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 Boa. Agora ele já ficou mais alto, ó. Agora são dois mocegos. A gente só faltam duas pancadas nele pra gente zerar. Zerar entre aspas, né? Ainda vai ter mais uma partinha final pra gente passar. Aqui. Aqui. Certo. Aqui. Boa. Será que ele vai aparecer, ó? Só mais um, hein? Ó, vou dar a cabeça de novo. Baixa, garoto. Abaixa. Pode vir pra cá, ó. Abaixa. E abaixa. Ainda pegou, velho. Que mentira. Um. Ah, cara. Sem problema, ele vai aparecer de novo. Vacilei. Um. Dois. Beleza. Zeramos. Ainda não. Toma aí. Essa cutscene eu não vou tirar porque ela é importante. Oh, garoto. Estou tão feliz que vocês estão abertos. Nós sabíamos que você nos salvar, Dr. Scrooge. Sim, nós sabíamos que você iria. Sim, nós sim. Devemos. Descubra aquele caos, garoto. Lançar o padrão que você está esperando para você em segurança. O que é para você, Dr. Scrooge? Sim. O todo lugar. Tem que recuperar a moeda dele, né? A moeda que ele trouxe para... ...para a maga patológica. Vocês, vocês, vão. Boa sorte, Dr. Scrooge. Beleza. Agora, dê-me o Dr. Scrooge. Não até que você me dê-me aquelas tesouras. Eu quero ser filtho, rio, rio. Você já é filtho, rio. Mas não tão rio que aquele caos, Dr. Scrooge. Onde está o trecho? Não há dúvidas, Dr. Scrooge. Eu vou fazer uma corrida agora para ver quem chega primeiro. Ah, vamos lá, você foda. Não até que ele tenha aquele trecho. Beleza. Aqui é uma subida. Tenha essa, cara. Beleza. Agora, filho. Tá que foi tranquilo, ó. Peguei a moedinha minha, certo? Mas ainda não zerei. Eu vou ter me tomado meu tempo com a minha, para o Dr. Scrooge. Ha, ha, ha. Tenha um bom tempo juntos. Vamos subir aqui. A gente pode morrer ainda. Ainda tem essa subida. Mas é relativamente tranquilo, cara. Dá para passar de boa. Beleza. Bora. Vamos. Agora sim, tá zerado. Ha, 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 moleque. Saiu, o Capitão Boeing salva a gente. Show de bola. Minha número um, dímona. Retire, seguro e sinto. Mas, Dr. Scrooge, o que é com o trecho? Sim, nós tivemos e perdemos. Desculpa, Dr. Scrooge. Vamos agora, garotos. Nós não tínhamos que manter o trecho. Mas nós tivemos a aventura de uma vida. E, o melhor do que é, nós tínhamos que compartilhá-lo juntos. Você, Webigale, Launchpad. E o Effworth, também. Não esqueçam de Mrs. Beakley. E o Bubba. E o Benton. E o Shiro. Eles nos ajudaram também. De fato, eles nos ajudaram também. Não, vamos lá. Vamos embora para casa. Esse ainda não é o final. Olha quem está indo. E o Patinhas, o pato mais rico do mundo. E o McMoney, capturado. A carona que a gente deu para ele, ó. Na prisão, junto com os irmãos Metralha. Grave-me as palavras. Eles vão comemorar na sorveteria. Ele vai esbanjar. Vai pagar um sorvete para cada um, ó. Cara, esse joguinho é muito bom, velho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o joguinho. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilha com algum amigo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tamo junto. Tchau.